A gente se conhece melhor, ficar mais próximo, as vozes ficarem mais perto de uma do outro. Você deve ir vendo, por favor, é pra mudar, se puderem chegar mais perto, é melhor. O bode fica pra frente e não precisa mais de sentar para ficar de pé, já para a gente começar a cantar um pouco. O bode fica pra frente e não precisa mais de sentar para ficar de pé, já para a gente começar a sentar para ficar de pé. A música vai estar no canal aqui, vamos tentar, a música é fácil, a melodia é fácil, a letra é bem que queria. Vamos tentar entrar junto e, se tiver vontade, se possível também, bater uma palma, fazer uma animação junto também, pra gente fazer essa alegria bem feliz, pra gente sair daqui com o coração bem alegre, se possível bem mais do que quando a gente chegou. A música vai estar no canal aqui, já para a gente sair daqui com o coração bem. Deus me abençoe, Deus me abençoe, Deus me abençoe, Deus me abençoe. Parabéns Jesus entrou Jesus entrou Dios que vive Parabéns Vamos cantar Vamos eleitar Vamos eleitar Vamos eleitar Jesus entrou 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 Obrigado. Quando o cheiro está, quando o cheiro está, quando o cheiro está, Jesus e o povo, o mundo se reivindica. Vamos, Jesus, vamos! Agora, tem uma outra música que é da Boa da Vida do Luxo, para a gente se amediatizando com as músicas anólicas, tem tanta música, tem tanta música boníssima, que fala de coisas tão maravilhosas, metade das bandas, para gravar essa música eternamente, e a banda é da Boa da Vida do Luxo. É uma música também de passos, gostaria que vocês entrassem no clima, porque a felicidade da terra só existe na contemplação a Deus, longe da contemplação a Deus, longe da contemplação a Deus. Esse é o fim do Senhor, contemplar a Deus, contemplar a Deus agora, esse é o nosso, e a nossa esperança, que a gente se toca a nós com o creme, e proclamar isso. Vamos fazer essa música eternamente. Amém. 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 Vamos tentar mais uma vez? Boa noite! Boa noite! Quero ver que tem mais coisa! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Agora só temos uma boa noite! Boa noite! É nessa alegria que Cristo vê-se que será uma alegria de estar nessa meditação exibida aqui no quadro dos santos 10. Por isso, quer dizer para os comensos da vida super salada e a sua alta de moda na primeira it´s umойдal para um stranger que não tem só Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Amém. 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 E aí 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 Amém. 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 Louvá-lo a Deus, que era estimado por todo o povo. E cada dia que o Senhor acrescentava o seu número para as pessoas que pediam salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. 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 Quando Jesus Cristo chegou em João, Glória a Deus! Ao almoço de um dia, o primeiro dia de semana, estando fechadas com o reino de Deus, as portas por lá e os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, quando sempre Deus disse, Amém, Jesus! Depois de essas palavras, constou-lhe para as mãos do ar, então os discípulos se alegaram do poder de Deus. Novamente Jesus disse, Mas este Deus não pôs, como o Pai me enviou e me enviou o reino de Deus. E depois que Ele disse, soprou sobre Ele e disse, Percebem os discípulos? Aqui, perdoai os pecados, eles disserão que é morte. Aqui, não os perdoai, eles disserão que é morte. Tomé este chamado Filho, que era um dos outros, não estava com Ele em sua vida de Deus. e os outros discípulos se encontravam depois. O que quiserem, tem-nos de ser humano, mas também isso. Se eu não ouvir a mão para os prédios e as suas mãos, se eu não puser a dele na mão para os prédios, e se não puser a mão para o seu lado, não os perdoai, não os perdoai. Oito dias depois, encontravam os pecados novamente em um inimigo de casa, e Tomé estava feio. Estando fechados as portas, Jesus entrou, pois, o que ele disse, Aparece a Jesus no Deus, depois disse a Tomé, que é uma das minhas mãos, que esteja a mesma mão, que coloca do meu lado, que não seja do meu lado, mas queira para o meu lado. Tomé, Tomé, meu Senhor, e meu Deus. Jesus disse, que ele nasce por Deus, que ele nasce por Deus, que ele nasce por Deus, que ele nasce por Deus. Jesus me avisou por um pouco de sinais diante dos discípulos, que não estou de perigo deste livro, mas este dos nomes Espíritos vai entender que Jesus é o Filho, o Filho de Deus, que vai de mim ganhar a vida de Deus, Palavras ao Senhor, Glória ao Pai do Senhor. sogar o ... Cala sua defesa... Passa-lâmbrio, conheço sobre Deus ... o pão de Jesus. A paz esteja conosco. No momento em que nós vivemos, há muitas pessoas que precisam a paz. Querem buscar a paz na medicina, querem buscar a paz junto ao barulho, querem buscar a paz nas drogas, na missão. Mas esquece de buscar a paz onde se encontra a verdadeira paz, a paz do coração, que é a justiça. Nessa vez que era o terceiro abraço do Tiago, do irmão e dos seus companheiros, que se destudaram o mês todo para preparar as famílias. Eu brincava com o Tiago e ele fez o trabalho, fazia os 100% assim, com a cruz, que tem que pensar o quanto trabalhoso é que ele está. E fez, porque não parte de mim. A banda faz a procurar o pé, mas porque Jesus está na terra de Deus. E cada um de você representa a grande pessoa, esse de Jesus. Porque quando a gente se torna a paz na cruz da nossa vida, a gente vai fazer, a gente se torna um discípulo de Jesus. Tomás, a gente se torna um discípulo de Jesus, não quer dizer que tem que ser padre, tem que ser treino, mas é ser jovem e viver como jovem de Cristo. Então, o outro, ouviu comigo, vai perceber que tem algo diferente que eu faço, não porque alguém está me pressionando, alguém está me pressionando, mas porque eu encontrei o meu Senhor, meu Senhor e meu Deus. Me faz lembrar, muitas vezes, muitos homens, quando vão dançar, precisam encher, como vamos dizer a expressão, nós sabemos, encher para ficar curado para quem sabe. O verdade, o verdadeiro é cristão, o verdadeiro é cristão, ele é alegre, não é apobado, mas alegre, porque se encontra como Jesus. Ah, não tem que ser apobado, não é apobado, não é verdade? O apobado é aquele que, não sabe o que está rico, não sabe o que está pulando, mas está lindo, vem da massa, mas, não é que se o meu corpo tem como a melhor vida, não é que está dançado, não é que está dançado, não é que está dançado, não é que está dançado. Porque a palavra da palavra, todo o seu homem, às vezes, não é que está dançado, não é que está dançado, só a roubada. É claro que os nossos olhos e seus pais atraem. E, não é que estão dançados, não é que estão dançados, não é que estão dançados, não é que estão dançados. Hoje, o secretário estava comentando comigo, antes da missa, tem uma figura, uma pessoa lá, que é uma cerveja, que disse que trouxe uma missão para menos de 40 pessoas. não é Cristo, não é que estão dançados. Porque, você pode se chamar, por isso aí, a trabalhar na Terra, onde você vai encontrar a maioria das experiências. Encontrar apenas cinco pessoas, para ser dançadas. Ou então, encontrar apenas criaduras para ser dançadas. E você vai celebrar isso. Mesmo que a igreja nos três é uma regra. De cinquenta, quando a igreja vem para cinquenta, quando a igreja vem para cem, ou quando a igreja vem para sete sete sete. A igreja é Cristo. A igreja é Cristo. Então, essa disponibilidade acontece ao mundo, quando escutamos o que Jesus disse. A paz, isto é o que acontece. É uma paz que nos leva a querer fazer o outro, nem sem ter essa paz. É bem verdade que, para muitos, o convite é feito, mas todos há uma coisa. E às vezes, até as pessoas ficam no meio de uma coisa. A gente acha que não vai acordar, nem tem que ir em volta. A gente acha que poderia estar e não estar. Os cidadãos, eles têm uma linguagem disso. Isso é igual a caixa de barranha. Cuidado com as nossas mãos. Porque caem. Se tiver pouco, é a primeira caída. Também na nossa vida, a gente tem que se cuidar. A gente pode, a gente tem que lidar no caixa, que a gente precisa dizer. Eu sou a primeira caída e vocês são os cidadãos. Cuidado. Porque eles podem dar um atalho. Assim, da Aleluia, só que a gente tem. A fé em vocês é aprovada, como o outro é aprovado. Mas a gente tem um ombro bonito, né? A gente tem que ser purificado. Todo mundo tem uma pera bonita de diamante. Todo mundo quer grito. O ombro não tem uma corrente, uma pulseira. Mas muito trabalhada, muito lapidada, muito passou de purificação. Também nós. Mas se queremos ser cristão, de Cristo, não tem outra coisa. É da população que Deus é remando com o trabalho. Mas o Senhor dizia lá em João. Filhinhos. Foi que a palavra de João Paulo II. Quando ele apareceu, como comendo de papai. Filhinhos, com oração. Eu te sinto. Ele tem o dinheiro de banho, não se escrave. Eu te sinto. E foi com essas palavras de Jesus. Foi com essas palavras de Deus. E o famoso pavão Paulo II começou a caminhar para as luzes. Quando ele era lá, quando ficava relacionado com esses �inhos. milhões de homens, milhões de homens no mundo dele, mas não lembro-se o que ele conheceu. Ele começou sendo o padre de uma paróquia, em uma terra em que não sabia falar que era católico, não podia falar, mas não podia professar impunicamente, não podia fazer posição, não podia fazer uma missão de portas abertas, não podia fazer nada público. Era doido e doido. O Estado não via. E como é que João Paulo começou a trabalhar com a gente? Então ele tinha sido ator do piaco, gostava do piaco, Ele conquistou os seus amigos que eram artistas. A conversar com eles, a fazer de mim. Um dia estava ele, a vida de um piaco, com os seus amigos e amigas, e a pista veio atrás. Para mim, isso não era alguém que estava colocando uma rede de missão. Se fosse, seria preso. Leia do Paco, seria preso. E eles disseram, ah, estou aqui, está aqui, estou aqui, estamos aqui, A Deus. Estamos falando de que o que ele estava lá antes, antes do que ele, mas ele ainda não existiu. E é o ponto que você foi arrebatando Aqueles da sua terra É claro que na terra do Paulo II Também foi encontrada nele Uma personalidade Que queria ajudar A crescer uma situação histórica Que era Como ele Era uma situação até De opressão A pergunta Que Deus escolheu a nós É que Qual a opressão Ou por que eu busco a Jesus Para dizer Não só sim Mas tudo e tudo Por que eu quero ser jovem E que é isso O que faz ser o seguidor de Jesus Mas isso Precisa se partilhar Com a minha vida Para descer de volta O sentido que ali Então vai surgir O chamado grupo de jovens De igreja Porque eles têm algo em comum Quem é comum? Jesus Cristo Na minha terra Na minha terra Eu tenho que ir para o mundo Com os santos da praça Para os santos do mar Eu tenho que ir para o mundo Eu tenho que ir para o mundo Mas sim A história das pastas Mas o nosso lugar é De mar Só os filhos Constante o pregresso E uma vez Eu lembro Que nós estávamos Dois homens E um problema Difícil E aí vai gostar E aí nós estamos Nós fomos Do pai Para todos Nos fomos Do pai Com a mão Do pai Do pai Tens uma camiseta Não Vamos chamar Tens uma camiseta Tens uma camiseta Nossa Tens uma camiseta Prus Dos dois Vos 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 para não deixar de fazer besteira. Aí depois a gente vai em outro bairro, porque eu estou junto com eles. Descer e descansar-se. Ao tempo que a gente lidava com esse bairro de descansar-se, ao momento a gente lidava com esse bairro. Aí com isso, outros homens foram entrando no nosso grupo, e eu parto para nós. E eu lembro muito bem, um dia nós estávamos para a missa, a missa normal, às sete e meia, depois nós fomos para fazer a nossa reunião, e eu lembro muito bem que nós estávamos com uma relacionada, e aí veio um cara que era tratamento de nós, com uma mulher, como diz o homem que ele disse, tratamento de nós, e ele chegou na nossa mesa, e disse, e hoje em dia tem respeito de vocês. E nós sabemos porque não foi uma pessoa, porque entre os dois, e o corpo de nós, não estávamos com muita droga. Então, eu disse, e eu disse, e eu disse, e eu disse, e eu respeito a vocês. Então, quem fez isso? Não foi uma pessoa, foi um grupo que me enviava, me enviava viver nas experiências de Jesus. Como se falamos, da alegria e nas dificuldades. Não? A alegria e nas dificuldades. E você que tem que achar esses dois ou três meses, você já está fazendo, olha para quem está assinado. quando chegaram lá na porta, será que foi ele? Será que foi ele? Será que foi ele? Será que foi ele? Isso é igual a parede, né? Aí fica lá na porta, e diz, será que ele? Toca ali mais, porque eu estou cantando, porque eu estou cantando, é que foi um erro. Aí quando ele entra, ele vira a porta, e ele está cantando, aí tem um erro, né? Assim também fica jovem assim, né? Jovem assim. Mas, agora, eu estou cantando, dependendo de vocês. Não é o padre? Não? Mas, eu sei que você tem que se ativar, porque ele está. Não é o padre? Quer fazer? Claro, sabe. Não? O espaço está junto. Eu quero dizer para vocês, o espaço está aí. Agora, não é o padre, sozinho. Não é? Eu sou um. Eu não estou com um complicado. Não? Tem muita coisa para fazer. Mas, se você está contando, tem que cuidar dele, da onde, da igreja, da igreja, que está caindo, que está chovendo dentro, tem que ver, da onde, da onde, da onde, se eu estou lá em cima, quiser morrer. Quer dizer, é muita coisa para vocês, não são. mas, mas, no futuro, também, o espaço. Então, tem o convívio, é vocês que, tem que fazer o comércio. Eu sou de vocês, mas, vocês, tem que fazer o comércio. Ah, padre, se você doa ou não? Não. Se você doa ou não? Com vontade. Se você doa ou não? mas, você vai fazer o comércio. Passe, pô, 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 pô. Não, então, quando está esperando, eu sei, o que está acontecendo na igreja agora? Não. Eu estou dando, só algumas chamadas, algumas canceladas, mas, não sei o que passa a cagada para vocês. Eu não tenho, esse poder de, entrar e pegar a cabeça com jovem carinha, e tentar, distribuir o que que é regresso. É você que diz, é você que diz, é você que diz, e aí a gente vai custando o que vai acontecer. Então, o jovem, você que tem hoje, compara-se com seus amigos, o que você quer com a Igreja? Por que a Igreja precisa ser melhor com a Igreja? Mas não, o jovem, o jovem, o jovem, o jovem, o jovem, a Igreja, a Igreja, a Igreja, a Igreja. Isso aí é chato, é ninguém para puxar o canto, não puxar a Igreja, agora é diferente, o jovem, o jovem, a Igreja, a Igreja. Vamos cantar. É diferente. O meu cu, um dos meus cunhados, que a gente conhece, um dos meus cunhados, ele nunca era feito. Tocava fome, mas ele não era diferente não, para Deus. Ele tocava na graça de crianças, a vida dele era criada tocando graça. Tocava bem, tocava com as crianças, então ele toca na graça. Aí um dos meus cunhados, ainda tem que namorar com o meu irmão ainda, não é? Um dos meus cunhados. Aí diz, ó, as outras, como que eu vejo? Então, tá, tá. Tocava fome. Aí uma semente, sabe tocar? É... Aí o que vocês têm pra ir na época, né? É... Eu vi na vida de novo? Não. Sabe tocar... Talcunda? Não. Sabe tocar Talcunda? Não sei se vocês não sabem, não. Mas vai a música que eles sabem tocar. É pra tocar na igreja. Aí, eu acho que é pra tocar na igreja. Algo que eu gostei é aquarela. Vocês conhecem aquarela? Não? Aí... Então, eu vou pro lado, não? Mas, tá, tá. Vamos lá. Eu chamo Maturna, vamos ensaiar aquarela. Eu chamo no final da missa Saúde, eu vou tomar uma missa domina pra apresentar um pouco. Agora, eu vou pegar na toca, não é pra ter que ser isso? Outro tempo, a pilófia tá aparelhada. Então, eu vou pegar um dos outros, mas não é? Ele tá aparecendo, não é? Mas, às vezes, ele tinha pra que gostar ele. Depois ele foi cantando, 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 né? Ele foi a banheira. Hoje ele toca na igreja. Depois de alguns anos... Então, não é que você tem que saber o que é certo. Não? Você vai entender. Você vai colocando a discussão, vai entender o que é certo. Não é? Ah, mas não tem nada. Não tem nada. Amanhã é melhor. Não, não é? Então, amanhã é melhor. Então, eu entendo que vocês... Vocês conversam e dizem... O que é que nós queremos para os juventudes? Nós, pessoal, o que nós queremos para eles? Que espaço nós queremos? O que nós queremos para eles? Então, vamos a gente soltar uma posição. Não, não. Algumas pessoas soltamos uma posição pra ajudar. que a arona, que o rango vai até o rango, né? A rosa-la do rango, que gosta de criar, é o rango do 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 rango. Então, o que nós queremos? Nós, a gente poderia ter gente da discussão, se não tiver tijolo, né? Não tem nada que fazer tijolo, só se tiver barro. O livro só pode trabalhar e se prepara. Acho que o livro só pode acontecer se tiver jovem. Por exemplo, o livro de Jogos que vem em 60 anos é complicado, não é? Vocês não acham? O livro de Jogos que vem em 60 anos é complicado, não é? Mas até gosto. É complicado. Mas gosto de pensar em todo mundo. Para o livro, não é? Às vezes, há diferentes. Então, tem vocês que lhe façam por vocês. E vocês que lhe façam por vocês. Amém? Então, vamos ficar aqui bem. E vamos começar a conversar com o Senhor. Vamos começar a conversar com o Senhor. Ele é Deus Pai. Todo poderoso. E aí, a hora do céu e da terra. Deixe Jesus Cristo, Senhor, por fim do nosso Senhor. Criou. 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Não tem tipo assim, quando a gente passa na porta, mas não tem, não tem. Tem bastante padrona, mas as casas eram assim, as monelhas, aquelas bandeiras lágrimas, o colchãozinho do pessoal, o colchão de citar. O que é que a gente passou? Então, quando o meu filho está tirado, aé, sou aquele histórico, o nome dos céus. Mas, as vezes, a gente pega, a gente fala assim, olha, acaba dele, olha, 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 olha. Mas, só acaba, não vou sair lá, a gente precisa fazer o que ele fez e fazer um pouco mais. Olha só, olha, 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 olha. Daqui a gente está lançando só. E atrás, outra ali, escondidinha, e a ideia dele tem que ter, a primeira foi, a primeira foi a primeira, a segunda foi, 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 a segunda foi. Algum dos três passos, não é isso? Não. Vamos falar agora, na minha primeira foi, a segunda foi, a segunda foi. Então, a iluminação, quem disse, tem que ter, tem que ter chamado, de três passos. Ele vai até o santo, ali é o pre-páscoa. Então, na noção caística, ele diz que a gente vai se lembrar nessa noção do princípio de Deus. No caso de Deus, no nosso primeiro pascal, pre-páscoa na páscoa. Então, nós somos entendendo que é pre-páscoa. Então, vamos explicar o que é que faz a gente, pre-páscoa, não? É componente, igualmente a condição. Então, nos introduz o mistério que estamos sentando. O Senhor de Deus está convosco. Ele está no meio de nós. Coração e salvado. Nosso coração está em Deus. Deus graça ao nosso Senhor, nosso Deus. É nosso peito e nossa salvação. Na verdade, Jesus é necessário. É nosso peito e salvação dá-nos graça sempre em todo lugar. Mas, sobre tudo neste tempo, em que Cristo a nossa paz foi embora. Ele, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, e 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 o meu Deus. Lá, oh Senhor, o meu Deus, e o meu Deus. Uh-oh. Pai da Palavra. Pai da Palavra. A CIDADE NO BRASIL 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 colocados por Jesus Cristo vosso Deus concedemos o maldito do Senhor e apresentamos ao Pai um contínuo lá uma doce do Espírito Santo por isso como eu estou em Cristo a mão dos Pai do Doutor Jesus na vida do Espírito Santo toda hora e toda glória agora para sempre amém 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 com Cristo, abraçando-lhe a Deus em si, digamos o curso, para a nossa felicidade no céu, santo e graças seja o nosso nome, venha a nós o nosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra pública, ou por nós que cada dia nos demos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem vivido, e não nos deixeis cair em graça, mas o que mais não há, amém. Senhor Jesus, que me desce aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não ires nossos pecados, mas afeta a minha vossa igreja, darem segundo o nosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai do Espírito Santo, que a paz do Senhor, que seja sempre como se for, o nome de Cristo nos liga, e no Senhor de Cristo, nome de Deus, Cordeiro de Deus, Deus, que há esse pecado no mundo, vem te dar entre nós, o rei que Deus te há esse pecado no mundo, vem te dar entre nós, o rei que Deus te há esse pecado no mundo, dá-nos a paz. Amém. Eis o poder de Deus, eis a teoria que lhe dão o pecado no mundo, Senhor, não é seu filho que é feita em graça, mas tem a palavra de Deus que é salvo, que o povo sempre diz que os barcos da vida eterna. Amém. 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 O Senhor que seja com os todos. Que Ele está em meio de nós. Amém. 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 Que diga a paz em Cristo que esteja com você. Amém. A paz de Cristo, está com certeza, a paz de Cristo, a paz de Cristo, a paz de Cristo, a paz de Cristo. Amém. 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 Amém.